Gente, como será o Natal de uma pessoa que bomba no Snapchat muito, tipo a Tainara G? Será que ela quer ganhar, assim, uma calcinha de Natal? Ou será que ela quer uma super joia? Será que ela já tá, assim, cansada de tantos presentes que ela recebe? Vamos ver? Fala, Tainara! Lília, minha irmã, eu tô aqui hoje pra falar de Natal. Manja as perguntas! Em 2008, porque antigamente eu e minhas primas, a gente tem, assim, a idade parecida. Então a gente sempre se reunia e fazia uma coreografia, uma apresentação de Natal pra mostrar pra família. Aí eu lembro que eu montei o espetáculo de Chicago. Baseado no musical, então pra mim foi inesquecível. Porque eu amo filme, então... e a coreografia ficou linda. Eu amo! 2008! Hoje o Natal só eu ganho meia. Eu adoro ganhar calcinha. Vovó, os melhores presentes. Tu dá uma coisa boa, ganha uma coisa mais ou menos. Ou então um perfuminho que passa, não tem nem cheiro, é só o álcool. Muito! Quem nunca? Eu ainda não sei se eu vou passar em São Luís. Mas eu tô vendo se eu passo com a família do meu namorado, né? Pra me apresentar pra família. Oi, sou Tainara, que... Se você gostou desse vídeo, então, não curtir, se inscreve aqui no nosso canal e compartilha com os amigos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!